Música Em mais uma medida do programa RS Seguro para reforçar e qualificar a segurança pública do Estado foram entregues 134 novas viaturas e 1.043 coletes balísticos da Brigada Militar para mais de 100 municípios gaúchos. O Estado tem visto uma melhoria expressiva na qualidade da segurança pública. Isso é fruto do desempenho qualificado de homens e mulheres que atuam na área da segurança e que, claro, precisam ter estrutura para trabalharem. E agora, então, estamos entregando veículos com investimento do Estado para dar as condições de trabalho e proteger a esses agentes de segurança na sua atividade de combate e de repressão ao crime. O investimento foi de mais de 13 milhões e meio de reais e veio de recursos do Fundo Especial da Segurança Pública e também da Consulta Popular. Além das cidades escolhidas pela consulta e daquelas priorizadas pelo RS Seguro, serão contemplados ainda 47 pequenos municípios que vão receber uma viatura zero quilômetro cada. Geralmente, esses pequenos municípios recebiam viaturas já usadas, seminovas, e nós queremos modificar essa realidade. E desses municípios de hoje, 47 pequenos municípios recebem, talvez pela primeira vez, uma viatura zero quilômetro. Estamos conversando com a bancada federal gaúcha, com o coordenador da bancada, deputado federal Giovanni Scherini, para que, com o descontingenciamento de 8 milhões e meio para a segurança pública, possamos adquirir mais 70 viaturas também contemplando os pequenos municípios. Com essa entrega, o governo completa 478 novas viaturas disponibilizadas para todas as regiões do Estado desde o início do ano. São viaturas que estão potencializando a capacidade dos nossos colegas policiais militares de trabalhar na segurança de toda a população. Para nós é extremamente importante ter condições melhores de trabalho para fazer o enfrentamento à criminalidade que a gente tem conseguido fazer a redução desses indicadores. Durante o evento, o governador Eduardo Leite assinou ainda o decreto que institui a Operação Verão 2020, que reforça os serviços de segurança no litoral durante a temporada de veraneiro. É a maior operação que a Brigada Militar realiza. Então, nós já estamos planejados toda a operação. Agora, com este decreto, que dá o início realmente da questão toda orçamentária e administrativa, e estaremos, mais uma vez, dando condições de segurança a toda a população gaúcha que se dirige para o litoral anualmente. E aí E aí E aí E aí E aí